É, moçadinha. O caçadinha hoje começou escuro, escuro, mais uma vez, tenta pegar os porcos na roça e colocar a travessura para a roça, mas vai ficar aqui do lado de cá para eles não voltarem para o matão, cercar a estrada aqui para ver se eles não voltarem, para ver se eles não voltarem para trás. O que é? 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 A rocha? Vamos brincar! O que é? 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 Pegou a estrela, Paulo? Pega a estrela no carro do jacaré Beleza Beleza Olha, tá dando tria lá, hein? Vou Vou Então, eu vou subir lá pra onde o neguinho matou Que se eu ver que passou algum porco pra lá Eu desço lá onde o jacaré matou a porcão, né? Tá bom Olha, tá descendo, pessoal Pessoal, já tá aí um porco aqui fora e já tá descendo aí pra baixo Beleza, Henrique? Beleza Bota um no seu bolso, você tem aí? Não, agora eu vou mostrar Vou pegar uma verdura aqui Já caiu nem pra desembromar o bagulho Se eu abrir pra frente lá Vai lá que ele entrou lá O neguinho, você tá onde, neguinho? Falou que já saiu por outro lá, já Pede o posto, pede o posto Olha o que eu matei as duas portas Tá dando tanto de gente, eu tô aqui Então, o Gilson tá pra onde? Eu tô vendo aqui agora É... o Gilson tá pra onde? Pra poder me localizar aqui É, pode ir ver, Raimundo Pode ir ver, você vai seguir Passa aí na volta Quebrou lá no seu aqui Já saiu o porco ali O neguinho já voltou ó, tá quebrando lá fi ó, tá quebrando aqui, eu tô ouvindo a arrancadeira lá fica no ponto, fica no ponto, não sai não que esses porcos vão tentar passar aqui tô indo, ô Pio, aonde tá você? Manar, se puder apertar pro lado do Pio, melhor beleza, beleza, Paulo, vem fechando, Paulo eu tô descendo aí apertar pra lá, ó eu vou ficar aí na beira daquela cerca ali, entre o Pio e o Manar, eu vou voltar lá pode ficar, pode ficar quieto aí fica no pulador, Paulo, fica no pulador ó a arrancadeira, ó a arrancadeira ó a arrancadeira só ficar quieto, cara, fica quieto, que vai de você ó, jacaré, para aí, jacaré jacaré, toma só direto, vamos, jacaré ó a arrancadeira ó, com a ação, hein? ó, com a ação, hein? que, ó, com a ação, hein? beleza, vai vir pra cá, vai vir pra cá ó, com a ação, hein? ó, com a ação, hein? ó, com ação, hein? ó, com ação, hein? é, jacaré, liga a câmera, porra ó, com a ação, hein? ó, com a ação, hein? ó, com ação, com a ação, com a ação, com a ação lá lá o chicote já estralou já o chicote já estralou já está O que você está em cima? Deixa vir Vamos lá. O que é isso? Passou! Atira, Paulo! Atira, Paulo! Passou! 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 Tchau, tchau. Se viu ele vai em cima de mim, cara, acabou a cartucha. Tá vindo aqui, tá vindo aqui? Olha lá, olha lá. Vai, vai. Tava indo, já foi. Boa, boa, boa. Cara, os porcos saíam tudo na curva, bicho. Aqui na curva. A porcada mudou o pulo. Não pulou nem o pulo lá de cá. Não, mudou. No passador só vinha uma porca. Atirei, mas não parou, não. A porca eu acertei, neguinho. A porcada. A primeira que saiu foi a porca. A porca saiu tudo na cerquinha aqui, naquela... Bem na curva, onde tem a matinha aqui, onde o Paulo tava.